Oi meus amores, tudo bem? Quero agradecer aqui os nossos super apoiadores e super apoiadivas do mês de outubro. Muito obrigada a vocês que fizeram um pick superior a 50 reais. Gente, máximo respeito, gratidão de verdade, agradeço muito. E são eles, ela. Temos o Merlin Zera, Merlin das Trevas, muito obrigada Merlin Zera. Temos a Grazi, nossa querida Grazi, Grazi Divas, que também tem canal, sigam lá o canal da Grazi. E o nosso querido Renato Rocha, que fizeram um super apoio, super picks aí, acima de 50. Se você fizer também, você aparece nessa vinheta, né, neste vídeo personalizado. E a partir de 5 reais, manda lá o nome no WhatsApp, aliás, na mensagem do picks, né, Pra que eu envie pra você o link do nosso grupo no WhatsApp, caso você queira fazer parte, beleza? Então, muito obrigada pelo apoio, pelo super apoio desses queridos e querida aqui, que, enfim, socializaram aí o seu capital, não é mesmo? Muito obrigada, seguimos na missão, é nóis por nós, tamo juntos. É nóis, obrigada gente. Ah, se inscreve aí, se não for inscrito, inscrita, compartilha, que aqui a gente fala classe, raça e gênero. Tamo junto! Oi, meus amor, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinha, Thalita Cabral. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Deixa um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, pra eu saber que você tá curtindo e também pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Tamo junto! Tchau!